Pega a visão, pega a visão, pega a visão O USP, eiê, é fã de um maluqueiro Pra eles eu sou pesadelo, pra elas eu virei desejo Destaque da quebra é o preto, parece perto no naipe do nego Tipo um vigarista na cena, mas é causador de problema Esse tá de raça que é fêmea, esses vão ter que aturar Pois ninguém dava nada, moral é de quebrada Que foi pra caminhada e hoje é um tapa na cara Debochando da crise de nova inquitada Hoje a de raça se rende e se joga pra gente Abusiva a palavra que a danada fala Mas nós já corta a razão e elas não entendem nada Pois ninguém dava nada, moral é de quebrada Que foi pra caminhada e hoje é um tapa na cara Debochando da crise de nova inquitada Hoje a de raça se rende e se joga pra gente Abusiva as palavras que a danada fala Mas nós já corta a razão e elas não entendem nada Pra eles eu sou pesadelo, pra elas eu virei desejo Destaque da quebra é o preto, parece perto no naipe do nego Tipo um vigarista na cena, mas é causador de problema Esse está de raça que é fêmea, esses vão ter que aturar Pois ninguém dava nada, moral é de quebrada O USB é fã de maluqueiro Pra eles eu sou pesadelo, pra elas eu virei desejo Destaque da quebra é o preto, parece perto no naipe do nego Tipo um vigarista na cena, mas é causador de problema Esse está de raça que é fêmea, esses vão ter que aturar Pois ninguém dava nada, moral é de quebrada Que foi pra caminhada e hoje é um tapa na cara Debochando da crise de nova inquitada Hoje a de raça se rende e se joga pra gente Abusiva as palavras que a danada fala Pois ninguém dava nada, moral é de quebrada Que foi pra caminhada e hoje é um tapa na cara Debochando da crise de nova inquitada Hoje a de raça se rende e se joga pra gente Abusiva as palavras que a danada fala Mas nós já corta a raça e elas não entendem nada Pra eles eu sou pesadelo, pra elas eu virei desejo Destaque da quebra é o preto, parece perto no naipe do nego Tipo um vigarista na cena, mas é causador de problema Esse está de raça que é fêmea, esses vão ter que aturar DJ Will SP, é do Brasil pro mundo Se tu não conhece, então venha conhecer Entendeu filhão?